Eu não sei para que serve o Twitter, para mim, por incrível que pareça, a maioria das minhas visualizações dos vídeos do YouTube, não vem do YouTube, vem do Twitter, não ali é um esgoto assim, você vê umas coisas assim absurdas quando você entra lá, é hoje tinha lá, por exemplo, acho que vai tomar no cu o Bolsonaro, eu olhei, aí as pessoas estavam assim, gente, caramba, fizemos história, conseguimos subir a hashtag, aí o pessoal vai tomar, caraca, vai tomar no cu o Bozo, aí um monte de gente, ó, conseguimos, vai tomar no cu o Bozo, ou então, gente, assim, nossa, qual é o nome da moleque que venceu o Big Brother? Juliette, nossa, a Juliette fez não sei o que, mano, a Juliette, uma porrada de gente, meu Deus, é inacreditável, cara, é inacreditável que essas coisas sejam minimamente importantes para alguém postar, porra, os caras tudo acompanhando o Big Brother na época, esses streamers todo, todo mundo acompanhando o Big Brother, caralho, cara, se o meu papel aqui não for para falar para vocês, ó, cara, não perca tempo com essas coisas que você vai se arrepender, um dia você vai se arrepender, você já vai se arrepender mesmo se você não tiver perdido, imagina se você tiver perdido, não perca tempo com essas coisas, cara, então eu acho que o papel desses caras, pô, de um cara que tem 10 mil pessoas numa live, 5 mil pessoas numa live, é caralho, não, não, não adianta, tipo assim, poucas pessoas aqui no chat, poucas pessoas aqui no chat, eu acredito que tenham uma vida tranquila igual a minha, então eu acho que é obrigação minha falar para as pessoas, caralho, façam o dever de casa, né, tá aqui assistindo a live, beleza, mas ó, não, fiz tudo aqui, tá tudo certo, minha vida tá tranquila, tem um tempo para perder ali, tá ligado, porque porra, cara, é foda, eu quero tá bem aqui, mas quero saber que tá todo mundo bem, que a galera tá bem, eu não quero ficar aqui idiotizando as pessoas, a gente pega, zoa, rio, caralho, mas pô, tem o lado sério também das coisas, não vou ficar aqui induzindo as pessoas a assistir Big Brother, a perder tempo com, porra, com Master Chief, a não ser que você goste realmente de Master Chief, sei lá, não gosta de fazer comida, não gosta de comer comida, igual Casimiro, mas porra, cara, eu acho que você tem que, pelo menos uma palavra para o público da live, você tem que dar, cara, porque as pessoas não têm a mesma vida que a gente, principalmente esses caras gigantes aí, que nego ficam lá querendo toda a atenção do mundo no chat e o cara nem lê, aliás, nem dá, nem que ele quisesse ler, ele conseguiria. É, cara, pô, eu acho, eu acho as lives aqui na Twitch muito boas, assim, para trocar uma ideia, para desabafar, e eu não sei se as pessoas fazem isso, eu não sei se esses caras conversam, eu nunca vi o Alanzoca conversando, mas seria bom, né, cara, porque o cara tem, ele com certeza, ele tem coisas para dizer, né, imagina quanta coisa o Alanzoca já não passou para chegar ali onde ele chegou, não, o cara tem coisa para falar, mas não fala. É, o Jaules conversa, é verdade, talvez isso que tenha atraído o público do Jaules. É, geralmente eles respondem em donate, né, acredito que seja assim, sei lá, tentar ajudar de alguma forma, porque a galera aqui me ajuda pra caralho, tem algumas coisas assim, eu fico, tanto que quando começou o canal, aqui na Twitch eu não sabia nem o que era Prime, né, às vezes a galera falava assim, porra, virou Prime, virou Prime na live do Uncharted, eu não sabia nem o que, eu acho que eu fui descobrir no Uncharted 2, eu acho, o que que era Prime? Não sabia, já tava com mais de 100 Prime, eu acho, aí quando o pessoal falou assim, ah, no mês que vem tem que renovar, eu falei assim, ah, porra, nunca vai chegar 200 Prime, 150 Prime, eu lembro que a gente fez até a ligação do Alan Zor, quando chegou a 150 Prime, e tem uma coisa que eu fico assim, caralho, eu não consigo entender, sinceramente, cara, eu não consigo entender, é o cara que, os caras que tão aí com Prime de diamante aí, 16 meses, 15 meses, 14 meses, 6 meses, 3 meses, as pessoas entram aqui pra renovar, falam, porra, fala aí, Baltar, vou renovar o Prime aqui, tô saindo aqui com a minha namorada, porra, eu tô fazendo outra coisa aqui, os caras entram pra renovar, é uma parada assim, cara, muito surreal, pra mim é muito surreal, porque eu nunca tive, eu nunca senti uma proximidade com nenhum canal que eu sigo, que eu lembro que eu assisti os vídeos do, da Chip Art, do Peperaio, do próprio Baster, do Faster Benchmark, eu mandava mensagem, respondi, igual vocês respondem no meu canal, caralho, eu nunca ganhei, na verdade eu ganhei um coraçãozinho, uma vez, do Faster, e eu ficava respondendo ali, explicando as coisas e tal, dando minha opinião, até que, tipo assim, raramente eu fazia isso, porque eu sempre senti assim, ah, o cara não vai ler o meu comentário, não tem porquê o cara ler o meu comentário, então eu nunca senti uma proximidade que me fizesse ser um seguidor desses caras, né, não tô falando mal de ninguém, mas eu não senti essa porra, e uma das paradas que eu fazia questão de fazer no meu canal, até quando deu, era responder todos os comentários, eu fiz isso durante muito tempo, cara, todos os comentários eu respondi, e hoje em dia eu leio praticamente todos ainda, até o vídeo tá com umas 5 mil visualizações, assim, eu leio todos os comentários, sei lá, eu, é porque senão, porra, por que que o cara escreve, entendeu? Mas eu tentei ajudar, assim, até hoje eu respondo no Instagram, eu respondo a galera, eu demoro, porque o Instagram fica tudo perdido lá, comunidade da Twitch e do YouTube são realidades diferentes, cara, pelo que eu vejo, pelo que eu vejo, não, mas eu acho que a galera que veio aqui para a Twitch, a minha comunidade, eu acho que sim, eu acho que é diferente sim, pô, tu não vê briga, tu não vê nego tretar aí, no máximo, às vezes a galera discute por causa de algumas opiniões, mas, pô, não tem nada disso, cara, entendeu? É, a galera conversa, lá no Discord também, a galera tá sempre trocando ideia lá, eu acho que somos bem mais jovens que a comunidade do YouTube, é, eu não sei, talvez aqui na Twitch o público seja um pouco mais jovem mesmo, no YouTube é de 35 a, de 25 a 35 o público, mas é essa parada, né, pelo menos é aquela parada, muita gente que tá lá no YouTube não assiste a live, mas os caras viram Prime aqui, os caras compram, eu soltei o vídeo do controle do Playstation ontem, vendeu, acho que vendeu 7 do Preto, 3 do, do Shun, ontem, vendeu 10 controles de 500 reais, entendeu? A galera compra, o YouTube ele não divulga o meu novo vídeo e as pessoas que comentam muitas vezes não são inscritas do canal e não se inscrevem assim, os caras são, entra lá assim, ah, vê uma vez, odeia, né, o cara odeia, vai embora, nunca é uma volta.